Cursos, mudaram muito os cursos, a grande verdade é essa. Os cursos de especialização no Brasil mudaram muito, eles evoluíram muito. Antigamente era só porrada, né? A verdade é essa. Se você aguentasse a porrada, tivesse um bom costado, você saia coçado. Essa vertente mudou e hoje os cursos são muito mais um teste psicológico, é bom que se diga, você tem que estar bem psicologicamente para enfrentar a diversidade e você saber que aquilo ali é o momento, é o momento de você entender onde você está, qual é o propósito, a que se destina o seu treinamento. Então, assim, os cursos de especialização, a maioria deles, eu posso falar pelo meu, o curso, ele te dá capacidade para você operar e te dá uma certeza muito, num grau assim de altíssima confiabilidade que você não vai morrer. Se você cumprir aquilo ali, você não vai morrer. Estou falando de tapa na cara, estou falando disso, isso é besteira, isso é meio. Estou falando de técnica. Se você se esmerar em conhecer o que existe de técnica à disposição, porra, é difícil você te matar, é difícil você sucumbir. Então, assim, o cara que vai para esses cursos, ele tem que entender que ele não está ali para passar o tempo. Não é uma matéria, não é uma disciplina que, ah, essa aí eu não preciso saber. Não, é o conjunto de disciplinas que vai ser responsável por você sobreviver. A gente está falando de segurança pública, então é no final o que deseja. E se você tiver, se você tiver, lembra aquela história da bandoleira no filme? Aquela história da bandoleira é foda, né? Porra, vai fazer o quê? Vai pegar o... Pô, aqui parece brincadeira, mas não é brincadeira. A bandoleira é meio. É um mecanismo, é um método, é uma ferramenta à disposição para você utilizar. Está à disposição, usa, porra. Você aprendeu a usar, usa. Parece um momento engraçado do filme, mas não é, não. É crítico. Você aprendeu a usar, é um mecanismo correto, simples, e está à tua disposição. Por que você não vai usar? Outra coisa, alguém pensou naquilo ali? Alguém antes pensou. Porra, se alguém antes está pensando na tua segurança, por que você não vai usar? Se eu amarrar uma corda aqui no Brasil e botar no pescoço, será que é melhor? Alguém lá atrás pensou nisso. Alguém pensou nisso, né? Se você estiver em condições de combate, você vai ter necessidade de alguns ajustes na hora. Esse tipo de ajuste, perda de tempo. Se você estiver sem bandoleira, é perda de tempo. A fração de 10, 20 segundos que você perde procurando teu fuzil, já morreu, porra. O que a gente queria dizer ali era que você tem ferramentas à disposição, que às vezes são simples, mas a gente deixa de usar. Não deixe de usar as ferramentas simples que estão à sua disposição, senão você vai morrer, porra. Tem alguma dúvida sobre isso? Não tem dúvida. Então, assim, parece que é uma construção, como a gente chama, de alívio cômico. Não, não é alívio cômico. É, é certeza. Como se fosse uma pausa na seriedade. Não é pausa, porra. Aquilo ali é o que é. É para dizer para o camarada que opera, Segurança Pública, que ele tem ferramenta. Lembra que o, acho que foi o Tiago, não, o Caio, que perguntou sobre dados. Porra, se você tem os dados, do que acontece na tua área, do que você não vai pegar? O que você não vai utilizar, né? O que você não vai utilizar? Com a dificuldade em você utilizar dados à disposição hoje. Ah, mas é porque nem sempre, porra. Aí você vai falar de nem sempre, nem sempre, nem sempre, nem, 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 nem. Então, usa. Usou, certeza de sucesso. A grande chance que você tem é de ter sucesso, porra. Porque se você não usar dado nenhum, você não vai ter sucesso nenhum, porra. Você vai ficar no amadorismo. No achismo. No achismo, porra. Exatamente isso, cara. Tá aí, eu nunca tinha ouvido dessa percepção. O curso é uma forma de ele aprender ferramentas que ele não vai... Ele sai cheio de recursos, é o jogador com mais recursos. Exatamente, é o jogador com mais recursos. Ele treina o recurso. O curso não vai te preparar só tecnicamente. Ele vai te preparar psicologicamente. Você tem que estar preparado pra você cair e levantar o tempo inteiro. Isso vai ser certo na tua carreira. Vai cair, você vai levantar. Você vai ser desmotivado, desencorajado. Toda hora, o tempo inteiro. Mas você tem um propósito. Quando você tem um propósito, é mais difícil de derrubar, né? É o caso. Operações especiais, ele pode ter... Ele tem... Normalmente tem chances de desmotivação muito grande. Porque a missão é muito crise. A crise é muito grande. Dependendo da crise, quando você é chamado... Para isso que existe operações especiais, é o extraordinário. Você é chamado quando o ordinário já não dá conta daquela situação. Porra, se você já entra numa situação desencorajado, desmotivado, achando que não vai dar certo... Qual a tua chance de ter zero, pô? Zero. Lembrando que é uma situação que já está... E o pior, a situação pode evoluir. Ela pode escalar. Quando escalar, você vai correr? Vai chamar quem? Vai chamar quem? É, é boa. Não tem quem chamar. É o Batman. É exatamente isso. Operações especiais é resiliência. É você saber que em algum dado momento você precisa recuar. Às vezes você precisa usar de técnicas para você desbordar aquele alvo, aquela negatividade. Então, tudo isso está no contexto do curso. Quando você pensa no curso, as pessoas sempre... Ah, vou tomar porrada na cara. Vou tomar, bater aqui, mamãe beijou. Porra nenhuma. O tapa na cara, ele é nada perto da diversidade que você vai enfrentar se você realmente conseguir sair do curso. O tapa na cara, ele é o desmotivador para aquele cara que não tem certeza do que ele quer. Aí você pensa. No teu dia a dia, quantas coisas você pensa que não tem certeza? Não tenho certeza se eu quero isso. Tenho certeza? Não, não tenho. Você não tem certeza. Está na dúvida. Porra, se eu estou na dúvida, é melhor não fazer, entendeu? Então, o tapa na cara é isso. É o cara que tem dúvida. Você está com dúvida? Filho, o tapa na cara vai te demover de você concluir a tua missão? Porra, então não vai não. Não faz esse curso não. Sabe o que? Você vai se fuder, vai tomar muito o tapa na cara mesmo. E a verdade é essa. O tapa na cara é só para demover aquele cara que tem dúvida? Do propósito dele, porra. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Tem? Não tem dúvida? É isso, porra. Só isso. É uma forma de perguntar. Pergunta. Você pergunta veladamente, veladamente, se o camarada quer ou não quer. Pô, você quer aquilo. E o negócio legal e interesse é você querer muito. A gente chama de querência. Então, você tem que querer muito, porque o cara vai... É um teste. Então, o cara vai te testar até o final. Você quer realmente? Ah, mas é um brevê metálico. Só um brevê. Só um negócio. Um metal. Um pet. Pô, mas não é o que você quer. Pode ser o pet que você quiser. Pode ser o curso que você quiser. Você está falando aqui, como é que chama? Aleatório, mas pode ser um curso de Direito, pode ser um curso de Física, pode ser um curso de Psicologia, pode ser uma pós-graduação em, sei lá, em Astrofísica. Porra, mas você não quer? Decide. Se você quiser, cara. Não vai ser um tapa na cara que vai te... O tapa na cara é o dia a dia. Só que na faculdade, no curso, você não toma um tapa na cara para pensar se você quer estudar, é isso aí. O tapa na cara é o zero que tu tira, é o professor arrogante que te desmotiva. Te reprova. Porra, aí é isso, meu. Na verdade, todo mundo toma um tapa na cara, mas de formas diferentes. Diferentes. De formas diferentes. Exatamente, exatamente. A vida é um tapa na cara. Porra, toda hora. O tempo inteiro. Só não vê quem não quer. Acontece, acontece. Acontece, acontece.